Eu agradeço a você que nos acompanha nesse momento com Maria, também ofereça a minha bênção e as minhas orações. E nós iniciamos, irmãos e irmãs, louvando a nossa mãe e pedindo também a sua intercessão. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que conhecendo pela anunciação do anjo, a encarnação do vosso Filho, cheguemos também por sua paixão e morte na cruz, a glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Irmãos, Deus nos fala, exorta, ensina e orienta a nossa vida e nos santifica mediante a sua palavra. A palavra transforma a nossa vida e nos ajuda a caminhar com retidão na luz do Senhor. Hoje celebramos Santo Antônio de Pado, que ele rogue por nós. Abençoai, Senhor, as nossas famílias, defende-as de todos os perigos. Dá em saúde aos doentes e conforta todos aqueles que sofrem. Abençoai, água, criatura vossa, que ela seja assinada a vossa presença, saúde para o corpo e para a alma. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre.